Depois de um mês que eu e o menino da minha sala távamos ficando, eu falei pra ele, olha, eu já durmo na sua casa, você já dorme na minha, a gente já sai na sua família, ele já se conhece, ou a gente namora ou a gente para de ficar, mas do jeito que tá, não dá pra ficar. E eu lembro que nesse dia a escola tava bem vazia, porque mais da metade da escola tinha ido pra um passeio e quem não foi tinha aula normal, e nós não tínhamos ido pro passeio, então a gente tava na escola. E antes mesmo do sinal bater, ele me pediu em namoro. E assim, foi simples, porém lindo, verdadeiro, não sei, forçado, com certeza, foi forçado por mim. Mas a gente começou a namorar, e foi tudo muito lindo, a gente era o casal da escola, todo mundo olhava, sabe, a gente sempre tava junto, era nítida, paixão que a gente tinha um pelo outro. Quando a gente tava bem, todo mundo da escola sabia, quando a gente tinha brigado, todo mundo da escola sabia também, era impossível de disfarçar, e a gente postava foto nas redes sociais, e tudo muito lindo, e não só dentro da escola, fora da escola também, os passeios, os lugares, os restaurantes, com a família dele, nossa, é tudo muito incrível. E quando nós estávamos próximos de fazer três anos de namoro, a gente terminou. E eu mudei, mudei pra outro município. Era perto, mas era um pouco mais distante. E aí, nossa, eu sofri bastante, e aí foi quando eu tinha mudado, o pai dele foi me mandar uma mensagem, me convidando pra ir almoçar na casa dele. Aí eu fui e mandei mensagem pro meu ex, falando da mensagem do pai dele, o que ele achava da mensagem do pai dele, né, de eu ir lá almoçar. E ele disse que achava legal. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou. Eu peguei e fui. E quando eu tava lá no almoço, a mãe dele me tratando super bem, sempre fui muito bem tratada na família deles, a mãe dele falou assim, vocês voltaram? E eu falei, sim. Aí ele deu um sorriso, a gente foi pro quarto, a gente se beijou, e nós voltamos, e a gente ficou junto. E a partir dali, eu passei aí todos os finais de semana. Eu ficava sexta, sábado, domingo, e às vezes até segunda-feira, sabe? E o tempo ia passando, e alguma coisa tava diferente. E comecei a pensar, eu acho que eu preciso de trabalhar, de arrumar um emprego. Por quê? Porque como a gente já tava indo pro terceiro ano de relacionamento, eu queria casar, ter filho, construir nossas coisas, escolher, eu escolhi o nome de filho, pra vocês terem ideia. Então, tipo, eu queria isso, noivar, casar, arrumar uma casa, trabalhar, ter as nossas coisas, tipo, ser uma vida adulta mesmo, de mulher, de casada, essas coisas. E com o clima ficou um pouco estranho, eu falei, vou arrumar um emprego, porque se eu quero realizar todos esses sonhos, eu preciso de trabalhar também, é conquistar juntos, os dois, somos dois. E foi bem aí que ele ficou desempregado, mandaram ele embora do serviço. E ali tem um amigo, irmão, que começou a andar junto demais, e a fama do cara que não presta. Ele trabalha numa lanchonete, trai a namorada dele com as meninas tudinho de lá, e ele queria arrumar emprego pro meu boy lá. Eu fiquei pé da vida com ele, falei, não, você não vai, não. E aí eu fiquei, né, toda, assim, sistemática com isso, porque depois que ele começou a andar junto com esse cara, ele começou a esfriar comigo, quando a gente tinha relação, ele já não me abraçava, já não tinha mais aquela conexão que a gente tinha, tinha alguma coisa que tava acontecendo de errada. Ele escondia o telefone, teve um dia que eu peguei o celular dele, mexi, aí o que que aconteceu? Eu peguei, não achei foto, número, nada. Mas na conversa com esse cara, os dois estavam falando sobre duas meninas, que um tinha gostado, tal, e o amigo dele pedia pro meu namorado o número de uma loira, entendeu? Então, tipo, eu fiquei muito abalada esse dia, eu chorei muito, fiquei muito mal, ele me pediu perdão, falou que nunca mais ia fazer aquilo e tal, e eu, claro, né, dependente emocional, perdoei. E ele foi, passou nessa lanchonete. E eu, pelo amor de Deus, não vai, não, eu já sabia que ia dar merda, né? Eu falei, não vai, não, por favor, a minha irmã arruma um emprego pra você, não vai e tal. Ele falou pra eu parar de bobeira, que com o primeiro salário dele, ele ia comprar a aliança e a carne do churrasco para anunciar o noivado. Então, ele mexeu completamente com o meu emocional, com o que me encanta, com o que eu quero, com os meus sonhos, né? Beleza, dali só foi de maior pior. Ele chegava, ele já não mandava mensagem, ele falava pra mim que tava estudando, que, na verdade, ele tava na rua, falava que tava ocupado, não tinha como ligar, não tinha como atender. E aí, de todos os finais de semana que eu ia pra casa dele, eu passei aí só nas folgas dele. Até que um dia, eu peguei e falei pra ele que eu ia na folga dele, e ele pegou e falou que pediu pra eu não ir. Ele falou, não, não vem na minha folga não, que eu quero jogar bola. Eu falei, mas o que é que tem em você jogar bola? Eu posso ficar na sua casa com a sua mãe e com a sua irmã? E ele disse que não, que não queria que eu fosse, que ele queria ficar de boa. E eu fui, fui mesmo assim, me arrumei e fui lá. Cheguei lá, na hora que ele me viu, assim, ele me olhou com a cara de nojo, do tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu não falei que não era pra você vir? Fiquei super chateada. Aí a gente subiu, aí eu tava lá almoçando, e ele tava lavando as vasilhas, e virou pra mim e falou assim, sua maria tá subindo, viu? E tipo, não me pergunte o que ele quis dizer com isso, até hoje eu não sei. Inclusive, se vocês sabem, me fala, porque eu não sei o que ele quis dizer. E aí, depois disso, eu peguei, foi escurecendo, eu perguntei pra ele se eu podia dormir na casa dele. E ele disse que não, que ele ia me levar no ponto que era pra eu voltar pra casa. E nesse dia eu chorei tanto, eu dei uma crise de choro, até então eu não entendia por que eu tinha chorado tanto. Mas eu acredito que é rejeição, né? É a pessoa te rejeitar, não querer que você dorme na casa dela, não querer estar do seu lado. E tipo, isso me abalou muito, muito mesmo, porque já tinha um ano de relacionamento, eu já não sabia viver sem ele, então dependia muito emocionalmente dele. E aí eu peguei e fui embora, e quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu passei a noite inteira chorando, mas no outro dia eu acordei, e aí eu excluí tudo das redes sociais, apaguei todas as fotos, vídeo, tirei relacionamento, tudo, e liguei pra ele, falando que era melhor a gente terminar, cada um seguir sua vida, que seria melhor, tal. E ele, tipo, respondeu tranquilo, num tom, assim, suave, sabe? Num tom de voz dele, parecia, tipo, feliz. Era aquilo que ele queria, era como se eu fosse um peso, é como se eu tivesse tirado um peso dele, sabe? E ele ficou tranquilo, e eu sofri muito. Eu sofri muito, 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 muito com ele mesmo. Nossa, aquilo me magoou muito, me machucou muito. E pra piorar, quatro meses passaram, e aí eu comecei a passar mal. Fui no médico, e descobri que estava grávida. Grávida. E eu chorava, eu sofria, pedia todos os dias, pelo amor de Deus, pra Deus trazer ele de volta pra minha vida, pra gente ser feliz, pra realizar os nossos sonhos. Tantas coisas que eu tinha com ele, nossa família era tão bonita, nossa família se gostava, a gente era tão bonito juntos, a gente era tão feliz, a gente tinha tanta amizade, a gente era tão fechamento, o que aconteceu com esse casal? E eu não, sabe, eu sempre ficava, Deus, por quê? Por quê? E aí, quatro meses passaram, eu comecei a passar mal, e eu sempre passava mal, vomitava, essas coisas, sabe? Pra mim sempre foi emocional, sabia que eu tinha um desequilíbrio emocional, pra mim era isso. Aí eu fui no médico um dia, e descobri que estava grávida de quatro meses. Cara, foi a maior felicidade da vida, porque na minha cabeça, se eu não tinha o amor da minha vida, pelo menos, eu tinha um pedacinho do amor da minha vida comigo, eu ia ter um pedacinho dele comigo pro resto da minha vida, e era isso que eu queria, entendeu? E aí, eu peguei e fiquei muito feliz, tá? Quando eu contei pra ele, é claro que ele duvidou, né, quatro meses depois, pois eu, tudo bem, eu entendo, tira a razão dele, dele ter duvidado da gestação. Mas ele fez descaso, ele rejeitou ao completo, ele não quis saber, ele não deu importância, ele não deu um pingo de moral. Eu nunca imaginei que o grande amor da minha vida, o homem que eu mais amei na minha vida, fosse me rejeitar tanto do jeito que ele rejeitou, tanto que a gente se amou, tanto que a gente se quis, por que que tinha que ser assim? Tipo, era um filho, entende? Ele não quis saber de nada, e ainda jogava minha cara, falava que eu era mentirosa, que o filho não era dele. Eu passei os outros cinco meses da minha gestação, muito difícil, muito complexo, os quatro meses também que a gente tinha terminado, né? Então, eu tava muito abalada com tudo que tava acontecendo, e aí eu tive um menininho. Eu lembro que no dia do parto, assim, ele nunca mandou uma mensagem, ele nunca perguntou se tô bem, se tava precisando de alguma coisa, nada. Foi a minha família que sempre me ajudou. E quando o neném nasceu, que eu olhei pra ele, que eu vi aquele rostinho, sabe? A comecinha dele era quadrada, o olhinho puxadinho, o queixo, gente, era igualzinho o pai. A testa pequenininha era igual, era idêntica. Eu falava, meu filho, você veio pra apagar a língua do seu pai, né? Porque isso é a cara dele. Não acredito. Só que meu filho nasceu prematuro. E aí, ele ficou internado na UTI, e com 24 horas, ele não aguentou, e ele se foi. Eu não sei se é porque eu sofri muito, se eu chorei muito, eu não sei se foi meu emocional, não sei se foi a rejeição, não sei se foi missão. Eu não entendo o que que, de fato, foi que aconteceu, por que que Deus levou o meu filho, sabe? E o pai dele, ele não quis saber de nada. Minha irmã entrou em contato pra ele ir, né, ir lá, fazer o teste de DNA, conhecer o filho dele. Não, ele não quis nem saber do assunto. Ele não respondeu, ele não quis nem saber, ele não quis saber. Nossa, eu fiquei super mal com tudo isso, sabe? Muito mal. Mas, enfim, o tempo passou. Depois de mais ou menos um ano, eu tentando, assim, me reerguer a cabeça, continuar, ter força sozinha pra passar por tudo que eu passei, sendo que eu não tinha que passar por isso sozinha, eu entrei em contato com ele novamente pra tentar conversar com ele, falar sobre o que aconteceu. Eu sempre tive vontade, no meu coração, de falar sobre o filho com ele. E ele simplesmente não me deu nem espaço. Ele não quis nem deixar eu começar a falar que ele já virou pra mim, falou que eu era mentirosa, que o filho não era dele, sabe? E, tipo, gente, pra que que eu ia ter necessidade de mentir isso? Eu amava ele, ele era o amor da minha vida, mas eu nunca ia inventar tudo isso pra poder querer ter o filho dele. Era dele, sim. Ele foi meu primeiro homem, foi a primeira pessoa que eu me envolvi. Era muito recente o nosso término. Eu era completamente alienada, apaixonada por ele. Eu nunca me envolveria com outra pessoa. Qualquer pessoa que observasse isso via o quanto eu era louca e apaixonada por ele. Eu não tinha por que mentir, sabe? E aquilo me matou, me corroeu. E eu comecei a ficar mais mal de por que Deus deixou, além de eu ter tido esse neném, esse neném ter ido embora, sabe? E, tipo, ele não ter ido lá nem fazer o exame de DNA e eu não ter como hoje provar que aquela criança era filho dele. Isso, assim, me deixou muito magoada. Mas eu percebi que tava me fazendo muito mal. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. Hoje eu sou casada com um homem incrível, maravilhoso. Meu marido, pai dos meus filhos. Eu tenho um relacionamento incrível com ele. Ele é um homem, assim, maravilhoso. Mas ficou aquela dor, aquele aperto no meu coração, do menino da minha sala, sabe? Ele era o grande amor da minha vida inteira. Ele teve... Ele casou eu também, né? Ele teve um filho lindo, por sinal. Ele parece que tá feliz, aparentemente tá feliz. E é o que eu desejo pra ele, que ele esteja feliz mesmo, né? E é isso. Eu vi o amor da minha vida amar outra mulher. Eu vi o amor da minha vida chamar outra de amor. Eu vi o amor da minha vida dar flores pra outra mulher. Ter filhos com outra mulher e realizar com outra mulher tudo aquilo que eu sonhei pra nós um dia. E tá tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Isso tinha que ser assim, tinha que acontecer. Não sei qual é o desfecho final dessa história. Eu não desejo que a gente se veja, se a gente se reencontre. Mas eu sempre amei ele. Ele foi o amor, o grande amor da minha vida. Se um dia tiver que acontecer também, vai ser na vontade de Deus. É tudo perante a vontade dele. E eu fico só pensando como que eu criei essa dependência que nada e nem ninguém conseguiu tirar do meu coração. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Esse menino da minha sala, parte 2, muda completamente, né? O sentido da história. O vídeo 1 era tão engraçado, despojado. Ela era tão empoderada. A dona dela é no segundo vídeo. Muda completamente. Mas sabe o que que acontece? Muitas das vezes, quando a gente se relaciona principalmente com o primeiro namorado, a gente tem sim uma facilidade em criar dependência emocional e deixar de viver a nossa vida pra viver a vida do nosso relacionamento. Gente, você se apaixona por um homem, às vezes, que canta, que joga bola, que toca violão, que pratica algum esporte. E aí, de repente, o cara deixa de fazer tudo que ele tá fazendo pra ficar sufocado dentro da tua casa, querendo fazer as tuas coisas, querendo ir com você nos seus compromissos. Chega uma hora que a gente sufoca, e é o contrário também, né? Você gosta de sair com seus amigos, de ir pro cinema, de, às vezes, ir num barzinho, de ir num restaurante, de sair, de ler um livro, de ir num parque. Você começa a namorar e deixa de fazer tudo que você ama. E tudo isso que você ama fazer é o que fez o seu parceiro se apaixonar. Aí você deixa de fazer o que você ama pra viver a vida do seu parceiro. E aquilo que ele se apaixonou por você, cadê? Eu apaixonava em ver ela ler um livro, era lindo. Não lê mais. Nossa, ela é livre, ela sai com as amigas dela, ela não quer sair com as amigas dela mais. Entende? Então, tipo, quando a gente deixa de viver a nossa vida pra viver em prol da vida do nosso relacionamento, a gente sufoca. Isso é vice-versa, não interessa. Então, principalmente mulherada que tem uma facilidade gigantesca de deixar de viver a vida pra viver a vida do namorado, dá essa atenção pra si mesma, volta aqui a fita, ó, faz coisas que você ama, se coloca em primeiro lugar. Por quê? Porque o homem cansa mesmo, igual a mulher cansa, qualquer um cansa de gente que fica muito em cima, que sufoca, deixa a pessoa livre, deixa a pessoa fazer o que ela quer, pensar o que ela quer, fazer o que ela quer, ir para onde ela quer. Se ela gosta de você, ela vai ficar. Ela tem que ficar porque ela quer e não porque você obriga. Você tem que saber se impor. Até aqui eu vou, até aqui eu me retiro. Ponto. Você não tem que aceitar igual, ah, ele ali, falar isso, falar aquilo e você continuar ali. Não, não se permita ficar na presença de quem te maltrata, de quem te humilha, de quem te coloca como segunda opção. Sai, desaparece, lei do sumiço, bum. Você vai ver, dá um sumiço nesse homem pra ver se ele não vai atrás de você. Ou o homem também, dá um sumiço nessa mulher e fala, dá um sumiço pra ver se não fica boazinha também. Então são coisas assim que, até porque mulher não, né? Porque a maioria dos fatos, infelizmente, os casos é o homem que trai a mulher, não tem como. Mas dê um tempo pra vocês, respirem, vivam a vida de vocês, estejam felizes, deixem nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história, um beijo e até o próximo vídeo.